A seguir, programa Clique Noite. Oferecimento, COPE. Golden Square Shopping, Sabah Reconstrutora. A seguir, programa Clique Noite. A seguir, programa Clique Noite. Hoje no Espaço Figueiras, aqui em Santoné, terceiro encontro, COPE Vinho. Ao meu lado, Celso Furtado, gerente de Max da COPE. Celso, parabéns pelo evento. Já parabenizei para a equipe de Max que está aqui. Agora eu faço com o nosso público acompanhando de testemunha, porque realmente é um evento muito, muito, muito bacana. Bem diferente da segunda edição ano passado. E realmente a proposta vai incrementando, vai se profissionalizando. Boa tarde. Boa tarde. Prazer, agradeço mais uma vez a sua presença aqui. E como você disse, uma grande evolução, né, cada ano. Terceira edição desse encontro. E esse ano, vitaminado. Onde a gente agrega uma feira com produtos, marcas exclusivas, para serem degustados, para serem conhecidos por você aí da... que tem o prazer de apreciar um bom vinho, uma comida de qualidade. Nós também temos parceiros aqui, patrocinadores, com estandes aqui fazendo degustações. Temos uma área exclusiva para fazer palestras. De hora em hora, acontecendo palestras com grande conteúdo para quem quer se aprimorar ou conhecer um pouco mais sobre o hábito do consumo do vinho. E eu fico muito feliz, extasiado, de ver o evento, além de crescer na sua estrutura, na sua dimensão, mas ver uma participação importante dos cooperados, da comunidade participando. Muitos, né, Celso? Muitos. E uma coisa que eu sempre tive paura de mim, que é eventos, é algo que a gente está ficando meio que craque em desenvolver. E eu não falo por mim, eu falo pela minha equipe, a qual eu parabenizo. E que eu tenho muito orgulho, que nas sete edições do Mexa-se, nas três edições dos vinhos, cada vez mais, essa equipe mostra a qualidade em servir bem, e atender bem, e fazer essas coisas maravilhosas que estão sendo desenvolvidas aqui. Então, eu estou realmente muito feliz e orgulhoso de representar uma equipe de tamanha qualidade, e que representa muito bem a COPE, a marca da COPE, de tanto saber que essa marca oferece qualidade, como pode receber muito bem todos esses convidados que estão aí hoje prestigiando o nosso evento. Com palestras, degustação à noite, um jantar harmonizado com vinhos, muito bacana, bem profissional, sério, com muita credibilidade. E a gente observa aqui, Celso, a gente não tem só vinho hoje. Acessórios para vinho, nós temos queijos, azeites, muitos produtos. Pães, delícias da COPE. Delícias da COPE. Ou seja, tudo aquilo que a COPE tem de exclusivo e que agrega valor no seu sortimento está sendo demonstrado aqui hoje, está sendo degustado, e isso mostra a responsabilidade que a COPE está assumindo perante vocês. De realmente degustar e apresentar os seus produtos com a certeza de que você vai gostar e vai levar sempre esses produtos do seu carrinho de supermercado. Hoje é para um conhecimento maior. Vamos ampliar o conhecimento, a informação em tudo. E aproveita e já leva para casa. Dá para degustar hoje à noite, durante a semana. Depois você vai em qualquer unidade da COPE, você tem uma adega bem legal, ampla, com rótulos de vários países do mundo, do Brasil à África do Sul, e passando por todos os principais países, principais produtores. São Caetano, uma adega interativa. E aí você vai poder acompanhar, desgustar e comprar outros rótulos imunos. Muitos deles exclusivos. Esse aqui qual é? Solar Del Passo. Esse vinho aqui foi um vinho, inclusive, recomendado pelo Márcio Valle, presidente da COPE, que eu sei que é endossado por você, porque assim como o Márcio, você também é um bom e um grande apreciador de vinho, meu amigo. Gosto bastante de vinhos. Aprecio muito esse vinho, como aprecio também o Dona Dominga. Delicioso, Dona Dominga. E que estão sempre ali na temperatura certa para poder receber os amigos. Então, é muito bom levar um produto de qualidade em um preço acessível. Isso que é importante. Está em um preço extremamente competitivo, para que você possa saborear e virar realmente cliente desse produto. Esse aqui é a uva Merlot. Exato. Merlot. Exato. Agora, a gente mostrou. Vocês vão ficar com uma raiva a mim do Celso, que agora nós vamos saborear. Vamos degustar esse vinho, Celso, por favor. Pegar a minha tacinha aqui. Isso aqui não está no script, não, mas vamos lá. Não, mais nada que está no script. Alguma pergunta algum dia foi combinada, Celso, por favor. Então, tá bom. Vamos lá. Saúde, meu amigo. Depois você vai falar toda a característica da uva, tá bom? Vamos lá. Para as agarras. Agora, a gente está fazendo o momento do seu vida, e está aqui para você. Vamos, baby. É hora de fazer um lugar. Agora, todos, não nos deixe. Eu tenho um sonido de você, hoje, que pode vir a verdade. Sabia que agora a Copa está ainda mais perto de você? A maior cooperativa de consumo da América Latina Facilita ainda mais a sua vida e lança o Copa em Casa O site de compras da Copa que você pode acessar de qualquer lugar Eletrônicos, portáteis, eletrodomésticos e muito mais Com ótimas ofertas e condições especiais de pagamento na comunidade da sua casa A segurança de comprar online com a qualidade Copa Bem-vindo ao Golden Square Shopping Em breve uma nova experiência de compras e entretenimento no grande ABC Arquitetura, conforto, serviços diferenciados E 230 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional Livraria Cultura, Cinemark, Fórmula Academia e muito mais Localizado na Avenida Kennedy, o coração de São Bernardo do Campo Aguarde, em 2013 você vai estar aqui Golden Square Shopping Tenho muito orgulho em falar da Sabah Reconstrutora Sinônimo de credibilidade e garantia no prazo de entrega Venha conhecer o modelo decorado do Orange Residence Mais uma parceria de sucesso entre a Sabah e a Braido Apartamentos a partir de 232 metros Elevador semi-panorâmico e até 7 vagas na garagem Um empreendimento inovador Com quadra de tênis, cinema e piscina com raia de 25 metros Para mais informações, acesse orderesidence.com.br Conheça também o Blue Residence e o Green Residence Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos Kennedy, tradição e qualidade desde 1977 E na série especial do programa Clique Noite sobre o metrô no Grande ABC com o deputado estadual Orlando Morando Estamos aqui no Espaço Cerâmica, onde é a estação Espaço Cerâmica Orlando Mais uma vez um prazer tê-lo no programa Vamos falar desta futura estação do metrô Com certeza, Dimiro, a importância que tem essa obra Nós que saímos lá do Tamanduatei já estamos avançando aqui Esta é a segunda estação, exatamente já no Grande ABC E que por bastante interessante, na minha avaliação, já pega o meio da cidade de São Caetano Porque nós estamos aqui na rua São Paulo Aqui é São Paulo Esquina da Guido Aliberte E do lado de lá do Rio, você tem a rua dos Barbinos Então ela vai servir a São Caetano, naturalmente, mas também vai servir ao outro lado da cidade Onde é uma região bastante adensada Inclusive com escola, escola estadual ali Então vai ter um papel muito significativo Com certeza será uma das estações mais movimentadas da cidade de São Caetano A Avenida São Paulo corta a cidade de São Caetano A rua São Paulo corta exatamente o meio da cidade de São Caetano Ela está a um quilômetro cravado da Goiás Que é aquilo que exatamente eu havia dito Da estação Goiás Da estação Goiás A distância média entre as estações é de um quilômetro de uma estação para outra E, sem dúvida nenhuma, vai dar um upgrade aqui total nessa região Você tem o shopping de São Caetano aqui ao lado Brevemente você terá hospitais Você terá um grande centro empresarial E nós vamos no futuro Muitas residências aqui, né Orlando? Muitas residências Edifícios comerciais, residenciais Aqui é onde já é projetado o bairro Espaço Cerâmica Tem um shopping Ali nós teremos em torno de 5, 7 mil pessoas convivendo diariamente Então, além da questão do trabalho, a questão da locomoção para alunos, para ir às universidades É importante se considerar que mais adiante nós vamos ter aqui o chamado circuito universitário Porque tem a faculdade Mauá de Engenharia, depois você tem perto o Metodista, você tem a Anguera, você tem a Uniban, que hoje também é a Anguera Enfim, isso vai facilitar para o estudante, vai facilitar para o trabalhador E para quem quer ir para São Paulo, seja qual for o motivo, uma distância muito pequena Na minha avaliação, Edmir, é a principal estação de São Caetano É a estação Espaço Cerâmica Exatamente pela sua localização E o nosso grande desejo é de um dia ver menos veículos nas ruas Ao sábado, como hoje, tudo bem, que é o dia de lazer É um dia mais tranquilo O cara quer pegar, o cidadão quer pegar, sair com a família, passear Agora, durante a semana, não tem lógica a quantidade de veículos que nós temos nas ruas e os congestionamentos Durante a semana, essa avenida é praticamente parada Quem frequenta, quem passa aqui pela Guia do Aliberte, nesse cruzamento com a rua São Paulo Em sentido São Paulo, pelo Heliópolis, ou indo para São Bernardo Que, inclusive, esse é o caminho do metrô É o eixo Da linha 18 Bronze, que é o metrô aqui no ABC Isso aqui está praticamente parada Sem dúvida Muito trânsito, muito trânsito Não tem, não tem aonde Nós podemos gravar de sábado, né? Não tem aonde mais pôr tanto veículo e você não vai conseguir fazer tantas ruas Qual é a alternativa? Exatamente isso Investir em transporte público de qualidade E quando você fala em transporte público de qualidade O metrô é uma grande referência, indiscutivelmente O Orlando foi um dos grandes responsáveis E é, na verdade, um dos grandes responsáveis pela vinda do metrô de superfície aqui para o Grande ABC E a gente sabe da preocupação sua de toda uma equipe comandada pelo Alckmin Com certeza Eu fui o relator do projeto de lei que autorizou os investimentos Teve que ser aprovada uma lei na Assembleia Para que o Estado pudesse contrair empréstimos e fazer as parcerias Esta linha tem uma parceria com o governo federal Terá com a iniciativa privada, que vai colocar recursos E também com o Tesouro do Estado de São Paulo Um investimento alto, Edmil Nós falamos isso em outro programa, mas são 5 bilhões de reais Esse eixo aqui de 18 estações O Orlando é querido O pessoal passa, chama o nome dele E olha isso em todas as matérias, praticamente É bacana, são as coisas boas da vida pública Nós estávamos lá no tamanho do ATI O cidadão vem cumprimentar, abraçar A vida pública tem razão de existir Se você andar com um político E reclamarem, querendo ir bater a tacapela Só que aquele cara fez alguma coisa errada Quando o pessoal Aí o Orlando vem abraçar, vem cumprimentar, vem parabenizar Que é o caos, é impressionante isso nos bastidores Muito bom, parabéns É prazeroso, não vou negar Prestação de serviço, utilidade pública aqui do Clique Noite Com o Orlando Morano Pra que todos conheçam Em primeira mão, hein Primeira mão Primeira mão, exclusividade O metrô de superfície do Grande ABC A linha 18, a linha bronze Aqui da nossa região Obrigado Orlando, parabéns Obrigado você Edmil, um abraço Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Sabia que agora a COPE está ainda mais perto de você? A maior cooperativa de consumo da América Latina facilita ainda mais a sua vida e lança o COPE em Casa, o site de compras da COPE que você pode acessar de qualquer lugar. Eletrônicos, portáteis, eletrodomésticos e muito mais, com ótimas ofertas e condições especiais de pagamento na comunidade da sua casa. A segurança de comprar online com a qualidade COPE. Bem-vindo ao Golden Square Shopping. Em breve uma nova experiência de compras e entretenimento no grande ABC. Arquitetura, conforto, serviços diferenciados e 230 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional. Livraria Cultura, Cinemark, Fórmula Academia e muito mais. Localizado na Avenida Kennedy, o coração de São Bernardo do Campo. Aguarde! Em 2013, você vai estar aqui. Golden Square Shopping. Tenho muito orgulho em falar da Sabah e Construtora, sinônimo de credibilidade e garantia no prazo de entrega. Venha conhecer o modelo decorado do Orange Residence, mais uma parceria de sucesso entre a Sabah e a Braido. Apartamentos a partir de 232 metros, elevador semi-panorâmico e até sete vagas na garagem. Um empreendimento inovador, com quadra de tênis, cinema e piscina com raia de 25 metros. Para mais informações, acesse orderesidence.com.br. Conheça também o Blue Residence e o Green Residence. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. É com muita alegria que começa mais uma edição do Pele Afins. Hoje, novamente, com o Dr. Ricardo Souza, dermatologista. Estamos aqui no consultório do Dr. Ricardo. Obrigado pelo carinho sempre. Dr. Ricardo, vamos falar sobre o assunto melasma. Havíamos dito no último programa que hoje seria um dos assuntos mais pertinentes, porque é um problema que já comete muita gente. O que é o melasma? Melasma. Melasma é um distúrbio da pigmentação da pele. São manchas causadas por vários fatores, sendo que o principal é a radiação ultravioleta. A exposição solar é o principal desencadeador do melasma. Podemos também ter melasma nas grávidas, porque existe um fator hormonal importante. Então, a gravidez é um fator de desencadeamento de melasma. Durante a gestação, durante os nove meses, pode causar esse problema? Durante os nove meses pode surgir esse problema. Então, tem até um nome específico para o melasma que é desenvolvido durante a gestação, que é o cloasma gravídico. E, associado a isso, tem a hereditariedade. O sexo feminino é um fator também por si só, talvez até pelo pool de hormônio da mulher. Quando a gente compara homem e mulher, é na proporção, geralmente, de dez mulheres para um homem afetado. Surge mais, então, nas mulheres o melasma? Surge mais nas mulheres. Está aí um fundo hormonal, né? Talvez o estrógeno, a progesterona, também como é desencadeado durante a gravidez por algum grupo de mulheres, então, o que acontece? Existe mais esse fator de associação do melasma. Mas o principal mesmo é a exposição solar. Então, o melasma seria manchas, acastanhadas, que aparecem na face, né? Geralmente na posição central, ela pode ser centro facial, mais lateral. Chechas, testas, queixo, nariz. Busso. E pode aparecer em outras áreas também de exposição solar. Ah, também no corpo, braços? Nos braços, né? Que também são áreas que estão expostas. Doutor Ricardo, como tratar isso? Tem cura, não tem? Vamos falar um pouquinho do tratamento, né? Porque é importante. É, então, o melasma é um grande desafio terapêutico. A primeira coisa, a gente tem que conscientizar o paciente que isso é um distúrbio crônico, como diabetes. Não tem cura, mas existe um controle. E isso depende da disciplina do paciente em usar e fazer o tratamento adequado. Então, como a gente divide o tratamento do melasma? Então, tem a fase de ataque, que a gente chama que é a fase de clareamento das lesões, onde a gente vai atuar para clarear as lesões do melasma. E depois a fase... É possível clareamento? É possível clareamento. O quê? A gente usa despigmentantes à base de hidroquinona, ácido córdico. Usamos os ácidos, ácidos retinóicos, associados com fotoproteção solar sempre. E a gente pede até para que haja até assim uma certa, entre aspas, neurose com o filtro solar. Evitar mesmo o sol, de qualquer forma, e aplicar o protetor solar a cada 3, 4 horas, de acordo com a atividade da pessoa. Se ela trabalha mais ao ar livre, tem que reaplicar mais. Se ela trabalha mais internamente, umas 2, 3 vezes. O que a gente está entendendo, então não tem como você evitar o melasma. O melasma surge do nada, devido à exposição solar, à gravidez, ou algum problema hormonal. Não é possível você evitar, é possível você controlar. Não, evitar, você vai ter melasma se você tiver uma pré-disposição genética, e também se você tiver uma exposição solar intensa. Assim, se você expor muito ao sol, você é um candidato a ter melasma. Para a gente encerrar, então a primeira parte do tratamento é o ataque com os ácidos, posteriormente? A fase de manutenção. A fase de manutenção a gente orienta também os ácidos, mas geralmente a gente diminui a potência. E todas as orientações, evitar o sol, sempre andar pelo lado da sombra. E é isso, vai ter essas recaídas. Como a gente mora num país tropical, que o hábito das pessoas é ir à praia. Então assim, chegou no verão, vai piorar o melasma? Trata na medida do possível, e quando chegar o pós-verão, volta para a gente fazer novo ataque. E assim vai indo, vai assim vai indo. Mas é possível amenizar bastante, certo? É possível amenizar bastante. E hoje, inclusive, tem outras tecnologias que a gente utiliza como fotoprotetores via oral, que é uma novidade, que é uma tendência, que aumenta o fator de proteção solar, e sim, protegendo o DNA da célula. E alguns tipos de lasers, pilings, que vão surgindo no dia a dia, mas sempre com muito critério para não ter um rebote do melasma. O melasma é uma doença para a gente tratar constantemente. Estamos com o Dr. Ricardo Souza. Muito bacana o assunto. Dá vontade de continuar, né? Você pode entrar nas nossas redes sociais, também na Dr. Ricardo. Entre em contato com ele e com o seu médico de preferência. E fique sabendo muito mais sobre o melasma, que é um assunto muito importante realmente. Na próxima semana, oleiras, que também é um problema de muita gente. Não é só falta de sono, não. Não é, Dr. Ricardo? Tem outros problemas em cima dessa situação da oleira, e você vai ficar sabendo com certeza com o Dr. Ricardo Souza, dermatologista, aqui no Pele Afins, da próxima semana. Dr. Ricardo, obrigado pelo carinho. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Música Sabia que agora a COPE está ainda mais perto de você? A maior cooperativa de consumo da América Latina facilita ainda mais a sua vida e lança o COPE em casa. O site de compras da COPE que você pode acessar de qualquer lugar. Música Eletrônicos, portáteis, eletrodomésticos e muito mais com ótimas ofertas e condições especiais de pagamento na comunidade da sua casa. A segurança de comprar online com a qualidade COPE. Acesse coopencasa.com.br Música Conforto, serviços diferenciados e 230 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional. Livraria Cultura, Cinemark, Fórmula Academia e muito mais. Localizado na Avenida Kennedy, o coração de São Bernardo do Campo. Aguarde! Em 2013, você vai estar aqui. Golden Square Shopping. Tenho muito orgulho em falar da Sabah Reconstrutora, sinônimo de credibilidade e garantia no prazo de entrega. Venha conhecer o modelo decorado do Orange Residence, mais uma parceria de sucesso entre a Sabah e a Braido. Apartamentos a partir de 232 metros, elevador semi-panorâmico e até sete vagas na garagem. Um empreendimento inovador, com quadra de tênis, cinema e piscina com raia de 25 metros. Para mais informações, acesse orberesidence.com.br Conheça também o Blue Residence e o Green Residence. Música Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. Música A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Música Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Música Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Música E o Clique Noite, hoje em festa de Arraial de Santo Antônio, estamos na Florença. ABC, nessa noite, simplesmente, incrível que José Manuel, a Carolina, a Eliana Gonçalves, a família Gonçalves, preparou para cerca de 200 convidados aqui no ABC. Festa de 10 anos de Florença BC e de 60 anos da Florença em todo o Brasil. Parabéns, meus queridos amigos. Só um beijão lá. Carol, vou beijar o moivo também, tá bom? Meu grande amigo José Manuel, parabéns. Que peça incrível que vocês fizeram, Carol. Parabéns. Foi pensada com muito carinho, todos os detalhes, para o pessoal ficar bastante à vontade. A gente está acostumado sempre a fazer coisas mais formais, dessa vez a gente quis inovar, para que o pessoal se divertisse muito a noite inteira. Agora, impressionante que todo mundo se caracterizou, inclusive o apresentador. Eu até viria com dois dentinhos pintados, mas a esposa falou, não, não exagera, muito menos na dose do remédio. Mas todo mundo se caracterizou muito, isso que é gostoso. Todo mundo entrou no clima, inclusive eu, estou assim, com um modelito bem original, que não foi fácil fazer isso aqui não, posso garantir. Mas enfim, eu estou muito feliz, porque todo mundo que foi convidado veio, todo mundo está se divertindo. E a festa é para a gente se divertir mesmo, gente. Nós não estamos aqui pensando em negócio, pensando em absolutamente nada. Nós estamos aqui pensando em comemorar com os amigos essa data, que é uma data muito boa. É uma data maravilhosa, porque nesse país, nesse país é muito difícil a gente vencer e a gente conseguir chegar aonde nós estamos hoje. O governo faz de tudo para você não empreender no Brasil, né? Ser empresário no Brasil é um mercado, né? É um castigo, parece. É muito difícil realmente, mas enfim, nós estamos aqui felizes, tá? E realmente, eu não tenho, não sei nem o que falar, mas de coração, realmente eu estou muito feliz com tudo que aconteceu aqui. E o pessoal entrou no clima, isso é o melhor de tudo, tá? E a festa ainda tem muito chão aí pela frente, entendeu? E hoje não podem falar de trabalho, né? Hoje é assim, hoje vamos nos divertir. Não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para se divertir realmente, só isso. Agora até casamento vai rolar, né, Carol? Vocês viram, né? A gente arranjou um noivo e a noiva está lá esperando, coitadinha, toda triste. A noiva está desesperada para casar. Desesperada para casar. Essa mulher está desesperada para casar. A noiva! A Eliana, você tem certeza? Olha a estirpe do noivo, tem certeza, Eliana? Boa noite. Boa noite, Demir, boa noite. Eu acho que eu tenho, eu tenho, né? Na conjuntura a gente não pode arriscar, né? A gente não pode exigir muito, a gente sabe. Não, não está, né? Está sim. Está faltando um homem no mercado, isso aqui é um homem de verdade, então... Verdadeiro, verdadeiro. Um homem... Essa eu mandei bem. É, essa eu mandei bem, né? Vocês são assim, corporativos, né? Mas tudo bem. Vou ter que aumentar o cachê dele, vou ter que aumentar o cachê dele. Mas a gente está pensando, assim, bem sem, né? Dê uma olhada aqui no mercado, mas... Está fraquinho. Está fraquinho, vou garantir. Esse é o que tem de melhor hoje, né? Eu acho que sim, vamos garantir, né, Demir? Mas acontece o casório, então. Daqui a pouquinho, né? Nós estamos já nos preparando, já o padre está ali, eu estou ansiosa. A pergunta é, será que alguém vai contestar? Não casa, porque esse homem é meu, alguma coisa assim? Não dá mais. Não dá mais. Todo casamento, a Rádio Santo Antônio tem algo nessa linha. Não tem mais jeito. Não, meu filho. Tem um monte de gente querendo me pegar e se eu não casar, eu estou perrado. Não, eu cato agora ou eu estou fora, né? Eu quero parabenizá-los pelo carinho de vocês com todos esses convidados. Nós temos aqui empresas do Polo Design Center, muitos especificadores, parceiros, amigos, clientes que hoje festejam os 10 anos de Florencia BC. Todos esses detalhes que eles se preocuparam são os detalhes que a Florencia, há 60 anos, se preocupa com todos os seus clientes, com os lojistas e com os clientes. Então, isso é apenas uma sinalização do que nós temos aqui em dois belíssimos andares. Uma das maiores e mais bonitas lojas da Florencia em todo o Brasil, que é a Florencia BC, comandados por essa família linda que nós temos aqui, a Eliana, o Zé Manuel. E é claro que a Carol é muito mais bonita. A Eliana, o Manuel, mais ou menos. Essa família linda, querida. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Essa família linda que nós temos aqui no ABC. Muito, muito mais sucesso para vocês. 10, 20, 30, 40, estejamos todos juntos comemorando nessa noite muito agradável. Parabéns de coração. O chiqueira, o chiqueira, o chiqueira. Programa Clique Noite. Oferecimento Coop Golden Square Shopping Sabar Reconstrutora